O Padre Luiz Antônio Guimarães presidiu na noite de ontem a Missa Solene da Epifania do Senhor na Paróquia de Santos Reis, no setor Vila Nova, aqui em Porto Nacional. É o Padre Simulsa, o sangue da nova e eternidade, que será revelado por vós e por todos para a revisão dos pecados, fazer isso em memória de Deus. Missa foi concelebrada pelos Padres Douglas Aires, reitor do Seminário São José, Eldinei Carneiro, pároco da Catedral e Vigário Forânio, Marquinello Rodrigues, pároco de Natividade e com a presença dos diáconos Alexandre e Samuel. No momento do overtório, houve uma belíssima apresentação sobre o nascimento de Jesus. where, houve uma belíssima apresentação entre osします. houve uma belíssima apresentação entre osus alright! O rei que nasceu e vai ser lá no céu Dizem para o destreiro, tudo sequerente, para o molhente, sempre um dia eu tenho O aluno prometa que nem sabe o certo Mas pelo Deus é feliz e é o bem Ao mundo rei que nasceu E dois velas no chão Ao mundo rei que nasceu E dois velas no chão Ao mundo rei que nasceu E dois velas no chão E dois velas no chão E dois velas no chão Ao mundo rei que vem com o rei E um março a ti que vem em céu É a primeira festa, eu cheguei quase em cima da festa, mas eu percebi que é uma festa muito bonita, é uma festa muito grande. O pessoal daqui tem muita devoção a Santos Reis, eu acredito que é a maior festa aqui em Porto Nacional. Então eu fico muito feliz, foi uma festa bem participada, os padres daqui da Diocese, vários tiveram, marcaram sua presença aqui, vários seminaristas também. E o povo de Deus estiveram presente, então foi muito satisfatório, foi uma alegria muito grande realizar essa festa hoje, coroando com o dia dos nossos padroeiros Santos Reis. É um momento muito importante para mim e para toda a família, junto com o meu amigo Rodrigo, que a gente sempre presente nessa comunidade. E hoje encerra mais uma efetividade muito importante para a nossa sociedade e agradeço a todos que participaram todos os dias, doando um litro de óleo, um pacote de arroz. Muito obrigado a todos que tiveram presente na nossa festa. Você Rodrigo, como é que foi participar desse Reinaldo? Bom, foi um pouco difícil, né, por morar em outra cidade, mas graças a Deus deu tudo certo. Aqui nós começamos no dia 28, a novena, finalizamos ontem no dia 5 e hoje, graças a Deus, no dia 6 podemos prestigiar a grande festa de Santos Reis. Olha, é uma alegria participar aqui do encerramento, ontem participamos do encerramento do novenário e hoje o coroamento da festa. A festa de Santos Reis é uma grande manifestação, é epifania, a manifestação de Jesus como salvador. E através dos reis magos nós temos eles que nos mostram Jesus. Então, muita paz, muita luz, parabéns ao padre Luiz, aos padres que aqui compareceram e os que vieram celebrar conosco essa noite. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia de Santos Reis. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia de Santos Reis. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia de Santos Reis.